O meu livro se chama O Mistério da Cidade do Fantasma. Eu li que ele é cinco amigos, o nome é Alex, a minha e a Patrícia. E eles foram passear para acampar no capingo e pegou um ônibus para ir acampar no capingo. Aí eles perderam e desceram o caminho errado. Aí eles continuam andando e paravam, andavam, paravam, andavam, andavam. Chegou uma hora que eles chegaram em uma cidade que se chamava López, que era uma cidade abandonada e era cheia de mistérios. Eles também decidiram passar no hotel lá da cidade e eles decidiram que lá tinha muitos mistérios e fazia muito barulho nesse hotel e era assustador. E eles decidiram sair da cidade e voltaram para casa.